Aqui da Legitima Super 10 é assim, qualquer produto da loja tem o preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00. Na Legitima Super 10 tem conjunto para sobremesa, 12 peças por apenas R$ 10,00, é só R$ 10,00, conjunto de sobremesa por apenas R$ 10,00, não dá para perder. Mas na Legitima Super 10 tem muito mais, na Legitima Super 10 tem calçados, na Legitima Super 10 tem brinquedos, na Legitima Super 10 tem na linha de plásticos, na Legitima Super 10 tem jogo de copos, tem ferramentas e muito mais. Na Legitima Super 10 tem baldes de lixo, isto mesmo, lixeiras por apenas R$ 10,00, são vários modelos, você escolhe por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00 e tem muito mais. Na Legitima Super 10 você encontra tudo o que procura com preço único de R$ 10,00, na Legitima Super 10 tem banquetas, banquetas por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, então vem para a Legitima Super 10 em Joinvilha, bem no centro, na Dr. João Colim, número 125, porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de R$ 10,00. Legitima Super 10